Muita gente pergunta, né? Se é bom ter arara. Você quer um pouquinho? Gente, é ótimo ter arara. É uma ave muito, muito, muito inteligente, tá? Você não tem noção da inteligência de uma ave dessa. Porém, é uma ave que grita muito. Muitas pessoas falam, ah, arara não grita, faz isso, enriquecimento ambiental. Pode fazer, enriquecimento ambiental são brinquedos, não são coisas para elas destruir, são coco para elas abrirem. Enquanto isso, elas vão passando tempo e vão gritando menos. Mas quando elas decidem gritar, é a hora que você, às vezes, está discutindo com a família, conversando no celular. É uma hora que estressa, entendeu? Mas olha só que coisa linda. Olha como é que ela está comendo, estou aqui no sítio, né? E sempre, tá, gente? Compre arara legalizada, em criador legalizado, vai vir com a nota fiscal, tudo certinho, tá? Pelo amor de Deus, não vai comprar arara por aí, em qualquer lugar, não. Sem ser legalizado, que você vai preso, você vai estar fazendo mal para a natureza também, tá bom? Então, é uma arara linda, vive em média aí, né? 50, 70 anos aí. Vive muito tempo. E o legal é que quando eles pegam semente, por exemplo, eles colocam debaixo desse bico ali, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Eles guardam a semente aqui e voam, entendeu? Muita gente não sabe disso. Tem tipo uma caixinha de armazenamento ali. Olha lá, ela bebendo suquinho da acerola, que coisa linda. Então, você quer ter uma arara? Saiba que é um filho, né? É um filho que vai ficar para o seu filho. Por quê? Porque em média vive 60, 70 anos aí, né? E quando eles fazem casal, dificilmente, nunca vi falar que se o macho ou a fêmea morrer, faz outro casal. Não consegue. Eles são super fiéis. Então, eles ficam viúvos mesmo para o resto da vida aí, sem arrumar outro companheiro, né? Ela bebendo suquinho, coisa linda. Gente, comprar num lugar legalizado é a primeira coisa que você tem que fazer. Um criatório legalizado, um criador legalizado, tá? Para você ter certeza que você vai estar levando uma ave, um animal que... Você pode andar em qualquer lugar, né? Isso é muito importante. A bananinha, quer? Pegar a banana toda? Então, para banhar. Pega. Olha lá, a banana toda. Então, isso é muito importante. É a primeira coisa. Agora, a arara grita. Agora, se você não tiver tempo todo dia, uma hora para a sua ave, não tenha. Por quê? Porque ela precisa ter essa interação com o dono. Não adianta deixar dentro do viveiro. Aqui o viveiro é grandão, grandão, mas elas têm essa coisa. A gente dá na mão a fruta, a comida, tem a vasilinha dela. A gente prefere alimentar na mão para ela ter esse contato com a gente e ser super dócil. Elas não bicam, não machucam o dedo, entendeu? Só fazem isso se você não tiver esse manuseio. Quando você querer mostrar para alguém e pegar a sua ave, ela pode arrancar um pedaço do seu dedo. Estou falando sério, porque eu sou assim. Não sou aquele cara que vou ficar mentindo para você ter uma ave. Eu tenho aves, né? E a arara é o psitacídio que tem muita força no bico. Abre um coco brincando, rapidinho. Olha só, elas brincando, um roubando da outra. Então, é muito importante você saber disso. Quer ter uma arara canidéia ou qualquer outro tipo de arara, elas bicam. Olha o tamanho do bico dela. Se eu deixar o dedo, ela vai pegar. Ela não faz aqui, mas outra faria. Elas pegam o dedo para cortar mesmo, para machucar, tá? Então, para vocês terem uma ideia da força do bico dessa ave, tá bom? Então, se você quiser ter uma arara, saiba que é uma ave muito linda. Dá para ver, olha. Parece que é a pena dela. É muito linda a ave, porém, é uma ave que grita muito. Só para você ter uma noção de distância que o grito pode atingir, você pode estar na sua casa e o seu quarteirão inteiro, dependendo do tamanho do seu quarteirão, escutar a sua ave gritando, tá bom? E se você não tiver uma estrutura legal, um viveiro de qualidade para ela ser reforçado, ela pode destruir o viveiro para poder sair. Vou te dar um exemplo aqui, olha. Aqui elas arrancaram com o bico essa solda aqui. Essa é uma das melhores telas que tem para arara, tá bom? Então, ó, essas daí são arara canidé. Se você quiser ter uma arara, saiba que é uma média de 4 a 7 mil, uma canidé, num lugar legalizado, né? Vem com a nota fiscal de fábrica, a nota fiscal do criador. E aí você vai ter uma arara, mas para você ter ela gritando menos, tenta ensinar ela a falar coisas. Arara, fala russo. Bom, a minha arara fala uma média de 8 a 10 palavras, mas ainda está aprendendo, tem um ano. Essas daqui tem 6 anos, eu estou aqui adestrando elas, e elas já aprenderam a falar papai, elas xingam pra caramba, né? Porque às vezes vocês xingam, a ave aprende. Elas falam bastante coisa, tá bom? Só que elas falam palavras curtas, elas não conseguem, igual o papagaio, cantar o hino todo falando, né? Elas falam palavras curtas, tipo papai, mamãe, oi, já vou lá, tipo essas coisas assim, tá bom? Essas são as araras canidé. Até o cachorrinho que está ali fora está cheio de ciúme, que eu estou aqui dentro de viver, ele adora brincar comigo. Ele está doido pra brincar. E ó, está aí, ó, lindonas. São aves que se você cuidar bem, vão viver uma média de 70 anos por aí, tá? Então pense bem antes de ter uma arara, estou falando de coração, porque a arara grita muito, muito alto, tá? E às vezes quando você for gravar um áudio no WhatsApp, elas vão sentir ciúme do que você está dando atenção pra outra pessoa. E elas vão começar a gritar. Elas começam a associar isso, tá, gente? Isso é real. Eu sei porque a minha é assim. Se eu começar a brigar com a minha filha, chamar a atenção dela, ela já começa, por ciúme, vocalizar muito alto. Elas vocalizam muito alto, tá? Tá aí minha dica pra você que quer ter arara, mas é uma ave que se você pegar na mão, sair na rua, todo mundo vai parar o carro pra tirar foto, né? Não é qualquer um que tem uma ave dessa. Mas saiba que não é uma ostentação, é uma ave, vai ser sua filha, seu filho, e você vai ter que cuidar muito bem dela. O gasto em média por mês é de 300 reais, 250 reais com ração e frutas, tá bom? Se você tiver uma pessoa que doe frutas pra você, né? No supermercado, frutas boas, né? Se você conseguir um amigo, você vai gastar de ração uma média aí de 100, 120 reais por mês. Dependendo da qualidade de ração. Tem rações que são bem caras, mas tem rações que são boas também, são um preço acessível. Tá bom? Um abraço!